Fala aí galera, esse é o Daft Duck, o canal do Metal Piauí. Hoje nós vamos falar de uma banda lendária aqui do Piauí, mais de 20 anos de carreira, Mega Hair. Formado em 1985 pelo Carvá, guitarrista e pelo William Bastista, ex-integrante da banda Vagar. Com influência de Trash Metal, de Creator, Destruction, Metallica, Megadeth, eles formaram a primeira banda de Trash Metal do Piauí. Em 1987 gravaram a primeira demo chamada Adrenalina Total, logo em seguida gravaram outra demo chamada Sangria. Com a boa repercussão dessas duas demos, a Corcumelo Records, convidou os caras para gravar o primeiro LP deles, o Avalon. Veio uma distribuição nacional pela Corcumelo. Em 1992, eles lançaram um compacto pela Whiplash Records. Muito bons compactos. Em 1994, com o saudoso Bernardo nos Rockettes, eles gravaram uma demo feita chamada Live. E em 2002, finalmente conseguiram gravar o seu primeiro álbum completo, chamado Piramidal Power. Ele está com as músicas Respect e Workman. Muito bom trabalho, mental moderno, influência de Grief Corporation. E os caras estão prometendo material novo agora, está entrando talvez para o ano que vem, o disco Anthology, com regravações das músicas das demos, do disco compacto, do Tecno Death. Antes eles já lançaram um single com uma música inédita chamada Hero, que está aí no canal, é só você procurar que a música está aí. Todo esse material que eu mostrei aqui do Maggahertz está aí no canal, é só baixar, ouvir, fazer o que você quiser. É para isso que esse canal lhe compõe. Esse é o Daft Duck, o canal do Metal Piauí. Valeu, até a próxima.